Fala pessoal, vejam... RUA Para fazer o sinal, você utilizará um dos seus antebraços e a outra mão, com essa configuração de mão, fará este movimento. RUA RUA Você gosta do conteúdo deste canal? Não esquece então de deixar o seu curtir, seu comentário e compartilhar com seus amigos. Se quiser deixar um donativo, use a opção Valeu Mais, que está disponível agora no canal. Logo aqui embaixo você verá a opção e tem esses valores que você pode contribuir. RUA 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 RUA